Estão me procurando? Estão me procurando? Sou eu mesmo, Cirlene Lopes. Sejam bem-vindos no nosso canal. Gente, olha como eu estou. Uma cinderela linda. Olha que make maravilhosa que eu fiz. Estou top. Queria dizer, o povo da galáxia. Não existe boa noite cinderela? Pois é, também existe. Acorda cinderela! E volta para a realidade, ó! Ai meu Deus! Eu tenho que tirar a mesma! Eu tenho que tirar a mesma! Eu fiz essa brincadeira para trazer uma reflexão. Reflexão sobre o que, Zé Lê? Reflexão sobre amor próprio no coração. É importante se arrumar, se maquiar, se produzir. É sim, pessoal. Mas não é só quando você está maquiada que você tem que se sentir bonita. Não é só quando você está com o cabelo arrumado, escovado, cacheado, com os cachos definidos. Ou de qualquer forma que você goste de usar o seu cabelo. Que você deve se sentir bonita. Nós devemos se sentir bonita sempre. Porque nós temos uma beleza interior. Uma beleza interna. E isso vai estar sempre no nosso olhar. Então, olhe-se no espelho sempre. E fala, eu sou uma princesa. Você que é homem, diga, eu sou um príncipe. Eu sou bonita. A beleza está no olho, no nosso próprio olhar. Quando nós olhamos para nós mesmos. Então, é preciso olhar para nós mesmos com a mão própria. E você que não é inscrito, né? Se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo. E deixe aí muitos likes. Tá, corações? Beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.